Olá, galera! Eu sou o Chico Falou e tudo dessa vez por um vídeo pra vocês! Muito divertido de Colônia! Essa série aqui vocês vão pra caramba! Então já me deixando aí o seu beijo no like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então só vou sair lá e me seguir e voltar aqui pro vídeo, ou você pode ir depois, depois vai estar na descrição do vídeo, de qualquer jeito. Então só vou sair lá e voltar aqui. E, gente, estamos aqui com o meu amigo Abelha! Oi, Abelha! Tudo bem, Abelha? Ela é uma bicha muito bonita aqui, eu gosto dessa Abelha aqui, ela é um bicho muito bonitão. Aí tem o Gustavo também, é verdade. Tá bom! O que você tá fazendo aí, Gustavo? E eu, aonde que eu tô? Não sei nem onde que eu tô. Você quer saber onde você tá, Gustavo? Uhum! Eu vou procurar o Gustavo. Tá bom, procuro o Gustavo. Eu vi um por... É, Gustavo, eu estou vendo você aqui, meu amigo, não se preocupe. Você não tá me vendo nada, essa é ilusão de ótica! Não, eu achei que a minha pedreira, meu pedreiro ia quebrar a sua construção, mas ele não quebrou. Não? Não, é... Por que ele não quebrou? Eu tô ficando triste. Você é um inútil. Aí eu vou cancelar. Ah, ele tirou! Ah, ele tirou! É que demorou. Você é um prestável mesmo, você é um cara muito gente boa, viu? É. A brava-ran. Sua mesmo, deixa o abra-bar-ran aí, abra-ran. A brava-ran. Ah, ele gosta de rato. Ah, ele abraça a rã. Mas como assim? Ele abraça a rã e aí você tá falando que ele gosta de rato? Qual que é o sentido? Ué, mas rã não é rato? Não, o rã é tipo um sapo, entendeu? Hum, eu falei pra... Você ainda fica insistindo em falar que rã é rato. Meu Deus, Nito, que vergonha. Eu não falo nada pra você, Gustavo. Eu não falo nada. Ô, Gustavo, vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos dormir, tá ligado? Dorme lá no acampamento que eu vou dormir aqui na prefeitura. Vai, 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 vai. Ah, vai dormir na minha prefeitura. Você não me faz. Eu vou baixar seu pulso, João. Você tem certeza disso? Por que? Vou roubar o licor. Ah, se eu roubar o licor... Não faça... Você não ouça fazer isso, meu amigo. Dorme, é que eu tô dormindo já. Esperando você só dormir, é. Porque, Gustavo, olha só. Hoje, viemos aqui para fazer uma coisa que o pessoal vai gostar bastante. Que é a gente acabou perdendo nosso dragão, né? E aí, hoje... Você veio aqui, você conseguiu criar um... Nós, perdeu nosso dragão, né? Porque não é nossa vida que você fala tanto. Então é nosso, dragão. Eu não estava presente. Você não fala que a vila é sua, então... O B.O. é seu. Não tem nada a ver com isso. É pior que só eu tava no dia mesmo. A culpa realmente é minha. E hoje, a gente veio aqui para recuperar, para a gente conseguir um novo dragão. Não se preocupe, Gustavo, que dessa vez eu tenho certeza que vai dar muito certo. Olha só. Você tem certeza, verdade? Sim, sim. Porque eu tenho umas ideias de como a gente pode prevenir para o dragão ele não morrer. É o seguinte, ó. Vou mostrar para vocês como é que faz isso agora. Olha só. A gente tem alguns ossos de dragões aqui. Meu Deus. Ô, Gustavo, tinha uma crafting table aqui. Alguém roubou. Ih, rapaz. Era eu. Eu joguei lá fora. Por que você fez isso, Gustavo? É porque eu utilizei para subir lá em cima. Você usou minha crafting table para subir lá em cima. Eu não vou falar nada para você, Gustavo. Ó, ó. É o seguinte. Tem um jeito, Gustavo, da gente construir tipo uma pokebola para dragão, entendeu? Para quem não sabe o que é uma pokebola, é o item do jogo chamado Pokémon. Que no caso, ele pode tipo aprisionar o Pokémon. Não aprisionar, é tipo deixar ele guardado, vamos dizer assim. Sim, sim. Os tédios. É, rapaz. É uma coisa muito top. E é esse negócio aqui, Dragon Horn. E é bem facinho de fazer, gente. Só precisa ser de osso de dragão. E... Nossa, que pesado. Osso de dragão. Meu Deus do céu, eu não esperava que era isso, não. Não, mas osso de dragão, como ele nasceu na época em que os dragões estavam vivos, então osso de dragão não serve para nada, tá ligado? Eu acho que se eu mostrar para o Gustavo aqui, ele vai se identificar com o item que eu tenho, que parece. Cadê? Mostra para mim, mostra para mim. Mas cadê você? Eu não sei onde você está. Aqui, beleza. Aqui, ó. Aqui. Olha para mim, olha para mim aqui, ó. Gustavo? Cadê você? Aqui, ó. Está vendo? Aqui, estou te vendo. Espera, fica quieto. Estou parado. Olha só. Não parece um berrante, Gustavo? Parece um berrante, velho. Um chifre de boa, mano. É, estou falando. Mas parece mesmo aqui, ó. Parece um chifre de boa. Esse é o barulho que ele faz. É, o berrante faz esse barulho. Eu já vi já um vídeo do berrante, rapaz. É muito legal. E isso daqui serve para a gente deixar o nosso dragão segurinho, né? Para ele não morrer que nem o outro morreu. Infelizmente. Eu não gosto nem de lembrar disso, gente. E no caso, a gente já tem as coordenadas do outro lugar que tem. Pode ter o dragão, tá ligado? Porque o Gustavo e eu, a gente ficou caçando e a gente encontrou a coordenada. Então, vamos para esse lugar já, Gustavo? Pega o seu meu... Bora. Não, na verdade, você não pode, né? Eu vou de helicóptero, Gustavo. Então, faz assim, ó. Fica na vila aí. E aí, na hora que eu chegar lá, eu falo para você da TP, tá? Não, você está incorrendo mesmo? Sou um guerreiro nato, nascido e criado nos anos 2000. Tá, então, já que você manja das coordenadas, então, vai com essas coordenadas aí que eu te passei no chat aí. Menos 33, 81. Tá, menos 33, 33. É para essa... Não, espera aqui, direção. Ah, tá, é para essa aqui. Eu estava na direção errada já, Gustavo. Você acredita? Mas é lógico que eu acredito. Por quê? Eu não entendi. Porque eu estou brincando! Ah, tá. Eu estou indo aqui. Mas por quê? Tá, eu estou indo. Provavelmente é um lugar meio alto, Gustavo, porque é 81 a camada e é tipo assim, eu estou no 79 de helicóptero. Gente, deve ser um lugar alto. Nossa. Tá. Espera, é... É menos 331, 81 e o outro número é? 681. Menos 681. Estou indo pelo lugar certo. Ah, tá mesmo. Eu estou vendo você aqui, ó. O comandante Nitrinho está averiguando aqui a situação e eu estou vendo... Alô, comandante Hamilton. É. Me passa o que está acontecendo na Avenida 25 de Março aí. Eu sou o comandante Hamilton e eu estou aqui averiguando aqui a situação e eu estou vendo que o... De peixes e... Corta pra mim, corta pra mim, corta pra mim. E tem um Gustavo ali que ele é muito feio e ele está localizando o lugar. Ô, você me respeita, porque eu fiquei andando aqui a pé caçando isso, tá? Eu também caçei o que você está falando hoje. Mas o que achou foi eu. É meu. Tá legal. É, mas o pior é que foi o Gustavo que achou mesmo, se ele está certo. Eu prometi que estou quase perto da localização do dragão. Achei, achei, achei! Para, 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 para! Meu Deus do céu. Calma aí, Gustavo. Dá uma parada aqui. Eu cheguei. Eu já cheguei já, Gustavo. Calma, calma, calma. Isso é? Sim, 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 sim. Tem que tomar cuidado com o dragão agora. Ele está bom? Ô, eu estou ouvindo o barulho do dragão. Sim, sim, sim. Eu também ouvi, eu também ouvi. Tá. Já tirei aqui. O F3. Achei o dragão. Achei, cheguei na escolha. O dragão, que sim, o Nitro? Eu percebi, Gustavo, eu percebi. Pior que eu não posso... Eu não vou nem tentar bater nele, porque eu já estou ligado que vou morrer já. Apesar que eu estou com o armaduro do dragão, né? Não, não sei. Acho que eu não vou... Rapaz, já estou chegando é lá já, Nitro. Eu estou louco. Eu estou louco. Eu não vou arriscar, não. Eu não vou arriscar, não. Eu vou soltar aqui, ó. Eu vou soltar o meu helicóptero aqui, ó. Inclusive, o pessoal podia dar nome para o helicóptero, né? Eu sei que é uma coisa bem estranha, mas geralmente eu acho que os comandantes dão nome para os helicópteros. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada. Vai pegando esse ouro aí, Gustavo, que eu vou procurar aqui nos baús para ver se tem alguma coisa. Tem ouro. Beleza, beleza, beleza. Vou pegar tudo aqui. Tem... Eu sou igual aos portugueses. De ouro. De ouro? Você quer me dar... Nitro! Oi? Tem um templo ali na frente também, ó. Depois a gente pode pegar os lutos de lá. É mesmo, tem um templo mesmo. Pior que o dragão está chegando, está chegando. Pera, eu vou pegar o... Não, eu quero só ver se tem ovo aqui ou não. Pera. Aqui tem gispê. Aí tem ovo. Não, aí tem ferro. Não. O Gustavo pegou e eu não sei, né? Mas tudo bem. Nossa, eu não confio, né? Ah, eu achei, achei, achei! Gustavo? Sim, deixa eu ver aqui. Eu achei, achei, Gustavo. Olha só. Tinha um ovo de dragão vermelho aqui. E isso é muito legal. Ó. Eu gostei. É de outra... O que você tinha antes era que cor, amigo? Só para saber. Era cinza, se eu não me engano, né? Ó, sabe o que é engraçado? Que esse dragão, ele é cinza. Ué. Será que a manhã dele traiu ele? Não, eu estou achando que isso aqui não é o ninho dele, Gustavo. Eu estou achando que isso aqui é ninho de outro. Não quero saber, não. Apelei tudo. Tem possibilidade... Porque ele está longe, olha. Ele está até longe do lugar. Eu estou achando que esse ninho aqui é de outro dragão. E provavelmente ele matou o dragão. Porque eu vi que acontece esse negócio aí. Sabia que... Meu Deus do céu, vamos embora, então. Vamos então, Gustavo. Ali naquele lugar ali, ó. É... No lugar que você falou. No templo. Tempo não. Ó, bom. Ih, pior que eu nem tenho picareta. Você tem? Eu tenho, amigo. Claro que eu tenho, né? Amém. Opa. Cheguei. Pronto. Cheguei com o meu helicóptero aqui, ó. O helicóptero é a coisa mais útil que a gente já fez na vida. Amém. Quebra aí para nós. Vou pegar a picareta aqui, ó. Pá. Cuidado, cuidado, cuidado. Não desce. Pera, Nitor. Ó como é que desce, rapaz, ó. Ih, rapaz. Aqui é o Sobal mesmo. Você desceu louco mesmo. Rapaz, aqui é nóis. É crazy. Hum. Deixa eu ver aqui. Ah, só para mentir que eu vim aqui para pegar areia. Calma aí. É... Ô, Gustavo. Eu falei que não era para vir aqui. Então, eu queria te mostrar um negócio. O quê? Falou, Gustavo. Falou, Gustavo. Ai, 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 ai. Não, pra me vir. Não, pra me vir. Ai, que maldito também. Ai, que maldito. Eu acho que... Não tem coração. Por quê? Ó, o que você fez? Você quase acabou com a minha vida. Nossa, agora eu estou me sentindo mal mesmo. Ô, Gustavo. Pega aí, ó. Eu vou... Eu tenho uns blocos aí que está caindo. Eu deixei cair para você, ó. Pega aí. Eu fiquei com os restos. Sou isso para você, né? O que é isso, Gustavo? O que é isso? Eu sou só um restos para você. Você não liga para o nosso relacionamento. Vem cá. Você não liga para a nossa amizade, né? Chegamos, Gustavo. Chegamos. Vamos para lá. Vamos para lá. Desculpa, Gustavo. Mas eu não pude aguentar. Ai! Nossa, você deu um tapa em mim. Calma. Vamos se aprender. Gente, pera. Vamos voltar para a nossa vila lá, Gustavo. Porque a vila é o lugar onde a gente vai fazer nascer o dragão e agora a gente tem o berrante. E pior que agora eu não sei voltar, não. Eu sei voltar. É mais ou menos, né? Eu sei voltar. Vai. Qualquer coisa eu uso da minha tática ninjutsu de ninja. É morrer e nascer no spawn lá? É isso mesmo. É, mas eu digo que eu não posso fazer isso porque eu tenho um helicóptero. Vai, que zinco helicóptero. Que zinco. É lipopótono? É lipopótono. Não é hipopótono. É helicóptero. É lipopótono. Ah, é pior que eu não sei o que fazer agora. É isso que acontece. Tudo bem, tudo bem. Eu vou tentar seguir reto aqui. Por quê? Eu perco os itens? Não, se você morrer, você não vai perder os itens porque a gente tem Game Writer e Equipe Inventor aqui. Ah, então o que eu estou fazendo andando aqui? É, realmente o Gustavo está... É verdade, Gustavo. É até melhor você morrer porque aí você pode falar as coordenadas para mim. Ah, o que eu vou ganhar para falar as coordenadas? Você vai ganhar um abraço, seu amigo. Abraço e metade da vila. Você acertou. Menos 380, 64, menos 104. Menos 380 e 104? É, menos 104. Ah, tá. É, já vou mudar a vila para o meu nome aqui. Ô, tá noido? Ô, só... Já estou mudando. Só porque o prefeito não está aí por 10 segundos que você estava lá e toma, me arroba tudo. Não, não, que engraçado. O que é isso, velho? Eu saio da vila 10 segundos, o cara roubou minha vila, roubou meu reino, roubou tudo. Mas já cheguei, Gustavo. Na verdade, eu estava protegendo aqui para você. Comandante Nitrinho está sobrevoando a área do pessoal. Eu estou percebendo ali que está rolando movimento com a guarda. Espero que seja tudo bem com ela. Sai daí agora. Tem que me respeitar, rapaz. Sem ninguém sair daqui de dentão. Entendeu? É isso mesmo. É só por um beijinho. Posso sair agora. Ninguém sa... O quê? Você está me enganando. Eu não fiz nada. Você aí, irmão. Você não está demitida. Está demitida. Mas você não tem emprego. Deixa quieto, então. Ela não tem emprego. Droga, droga! Ela não está demitida porque ela não tem emprego. Feijou, Gustavo. Feijou, Gustavo. Feijou, Gustavo. É assim comigo. Calma. Um beijou. Meu gosto de cebola. Gosto de cebola? Como assim? Você come muita cebola? Eu não estou entendendo. Você vai comer cebola, Zé. Você vai... Crack, crack. Eu também não gosto desse barulho da cebola. É por isso que eu também não gosto de cebola. Nem por causa do gosto. Mas você come... Crack, 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 crack. Parece um saco. Crack, 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 crack. Tipo, eu como bastante legumes, tá ligado? Eu como cenoura, eu como alface, as coisas. Mas isso aí eu não como, não. O negócio é comer X do Zé Ameixa mesmo. Mas o Gustavo, o Gustavo é frescurento, gente. O Gustavo, ele não come nada. Ele mal come fruto, ele falou pra mim. Olha que ele é um cara que mora... Olha que ele é um cara que mora na roça. Geralmente, a pessoa que mora na roça é tudo... Gente, ah, não, porque eu sou forte, como tudo. Eu como até o lagarto, gente. Eu pego, pá, coloco na boca, pá. É lagarto, não é verdura, não. Verdura é pros fracos, pros mocinhos, rapazes. Não, mas verdura é importante pro corpo, amigo. Não é... Mas o importante pro corpo é você comer um franco pique todo dia. Aí sim é importante. Eu só tô esperando aqui agora... Ele terminar aqui, ó. Que bom que é rapidinho esse negócio aqui, então eu tô tudo bem. O vovão nasceu? Não, não. Ele não nasceu, hein. Ah, nasceu! Mas já peguei. Já peguei pelo berrante, já aqui, ó. Tem que ser assim, desde pequeno eu já peguei pelo berrante. Vamos pra cá, Gustavo. Vem pra cá. Hum, aonde? A gente tinha que acender a fogueira, mas tudo bem. Me segue pra cá que a gente vai... A gente vai colocar ele aqui, porque aqui é mais seguro pra ele. Se eu não matar... Cala a boca, Gustavo. Vai, vai, Gustavo. Faz o berrante pra me soltar ele, vai. Pera. Um, dois, pegar... Soltou! Pronto! Já tá bom! Meu Deus do céu. Gustavo, ele é um dragão macho e ele... Acho que não tem name. Um name. Ele tá no estágio da vida dele e tem zero dias de vida. Nossa, o senhor, a terra tá em porto, galera. Calma aí. Aqui! Ele tá no meu pescoço! E ele vai virar um lindo dragão. Eu vou poder voar nele. Ele tá dormindo. Tira a armadura pra ver. Calma aí. Eu vou tirar. Olha, ele tá guardando a sua roupa! É mesmo, né? Ele combina comigo. Beijo, beijo. Você tá parecendo aqueles piratas. Ai, eu sou um pirata. Só que isso aqui é um dragão. Quem tem... Eu sou um pirata e tem um dragão no meu ombro. Ô, mas inclusive, gente, eu até queria perguntar pra vocês qual é o nome que a gente poderia dar pra ele, tá ligado? Eu queria que vocês dessem o nome pra ele, porque não é muito difícil. Então, fala nos comentários que eu quero saber qual é o nome que a gente pode dar pro dragão. Então, fala aí que é muito importante, né, Gustavo? E aí, Gustavo, você tem algum nome... Comenta aí. Sim, você tem algum nome pra sugerir pra ele? Deixa eu pensar em um nomezinho, que esse aqui é nome com estilo. Tem que ser... Não, tem que ser nome com estilo, nome que mostra respeito, porque ele vai ser um dragão de respeito mesmo, rapaz. Rapaz, um nome que bota respeito. Respeitaço. É, você coloca assim, ó. O nome dele, você coloca de panda. Não, é então, gente. Por isso que eu tô falando pra vocês colocarem nos comentários aí algum nome, porque eu gostaria... Não, amigo, ó. Sabe por que você coloca panda? Por quê? Porque você fala assim, é... Você não mexe comigo, não, senão eu vou chamar meu panda. O povo fala, ah, pandinha não serve pra nada contigo, é um dragãozão. É, pior que isso daí até que faz sentido, tá ligado? É. Tipo assim, é... Eu posso chamar ele porpurino, tá ligado? Aí o pessoal fica, ah, ele é do seu gordo. Aí eu falo assim, eu vou chamar o porpurino. Aí ele chega assim, um dragãozãozão de 30 metros, assim, ah, eu quero ver alguém mexer comigo, com a minha barriguinha, que eu sou poderoso, rapaz. Eu espero que ninguém vai mexer comigo. O pior é que eu não sei como é que vai batirar ele no meu pescoço, isso daí eu não sei ainda. Vai ficar pra sempre, hein? Até ele ficar grandão e começa a pesar, aí você vai ter que ficar deitado no chão, porque ele não vai sair do seu. Ah, é só clicar X, nossa, é exagero, amigo. Ah, velho, isso é engraçado. Eu peguei ele com o berrante pra ele dormir lá no berrante. Muito legal, gente. Mas, pessoal, olha só, caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe, deixa aí o seu beijão no like, compartilha com seus amigos, um grande abraço, valeu, falou e tchau, gente. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho